hahaha é o filho de guerra de caralho eu vou tentar entender como é que no judô na gente entrar fui pondo esse cara não existe só ele de grande também, né? Pô, quer que eu te dá uma queda e? não queira não 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 não, você ia tomar um soco, é melhor é a queda eu prefiro o soco então vai vai então vai Ainda é no chão, não, não, tá maluco, vamos machucar não, velho. Vamos, cara, tá pegando muito. Pegando o que, cara? Como é, porra, o cara vai dar... Para de ser chorando, porra. Vai ser queda ou soco? Caralho, aí, viado. Dá uma cordona dele pra voltar o seu, velho. Não, não, corre, viado. Soco, corre, soco. Corre, viado, acho que é melhor soco, queda não dá, não, viado. Viado, é muito forte. Não, mas queda no tratame, queda no tratame já dói, imagina não, não, não... Não, ele não vai te jogar também, né, cara, assim. Ah, não é, não? Ele põe assim, velho. Aí, põe assim, velho. Qual é, viado? Olha aí, eu sou pequenino, ele é maior ou é afiado? Não, vai mais fácil. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Qual é, pequenino? Vem aqui. Mano, você não pateceu, caralho. Eu senti um nos meus olhos indo pra trás, velho. Ele vai pra trás, então tá aí, ó. Três. Calma, calma. Dois. Tira a mão daí, Makarov. Segura esse cara aí, vai pra aí. Vai, Contra. Três. Dois. Um. Um. Ele não foi fraco contigo. É, é. Ué, é da boca do estômago, viado. Ele ainda foi fraco contigo. É, eu também tinha mais sorte, mano. Foi fraco, mas foi fraco, mas caralho, ó. Ainda dá um, dá um... Já, velho, é muito forte aí, pai. Eu juro por Deus, velho. É muito forte. É, muito bom. — Então, então. —